É isso mesmo, vai nas bocas de fumo, vai nas paradas, vai no beco, vai em tudo quanto é lugar. O 42º eu estava falando aqui, né? Eles vão ali patrulhando os pontes do crime. Porque o policial sabe onde que tem a treta, onde que eles fazem o movimento. Antigamente era muito perto de escola, que é uma coisa que tem que ser banida, pelo amor de Deus. Na minha região, pra lá, eram aqueles bailes, fãs, clandestinos. E aqui tem realmente os setores, as áreas, as ruas mais vulneráveis. Então eles foram ali no setor Campinas e encontraram droga, arma, tá tudo aí. Vou conversar com o Tenente Soares, do 42º. Boa noite, Tenente. Como é que foi esse patrulhamento dali em diante? O que vocês encontraram? Boa noite, Silvia. Então, as nossas equipes estavam ali em patrulhamento pelo setor Campinas. E visualizaram ali em frente a um ferro velho, uma aglomeração de usuários de droga. E ali próximo havia um suspeito em um veículo Gol de cor branca. As equipes, então, realizaram a abordagem desse motorista do veículo, né? Após a identificação, já constatamos ali que era um indivíduo com várias passagens. Crime de roubo, tráfico, homicídio. A partir de então, a gente partiu pra busca veicular. Dentro do veículo, já encontramos ali várias porções de maconha e cocaína prontas para venda, né? E a partir daí, se iniciaram novas diligências. Nessas novas diligências, fizemos a apreensão aí do armamento, né? Um revólver calibre 38, mas aproximadamente aí meio quilo de maconha, aproximadamente dois mil reais e algumas porções de crack. E aquele dinheiro trocadinho, né? Do de 5 em 5, do de 10, de todas as quantidades, é dinheiro trocado no movimento do tráfico? Exatamente. Esse dinheiro todo proveniente aí do tráfico de drogas. E quem que estava por trás da boca? Era um garoto novo, 21 anos. Exatamente. Um rapaz novo, né? Mas apesar de novo na idade aí, no mundo do crime, já com uma vasta ficha. Passagem, inclusive, por homicídio, como você falou, né? Exatamente. Agora, paralelo a isso, vocês estavam com outra equipe em diligências e conseguiram prender também outro traficante? Isso. Pelo setor Buena Vista, né? As nossas equipes continuando aí a missão do patrulhamento ostensivo e preventivo, né? Fizemos a prisão de outro traficante, também com várias passagens aí. Receptação, roubo, formação de quadrilha. Esse indivíduo estava com 2 quilos aí de maconha e uma balança de precisão. É o 42º sacudindo Goiânia, né? Acabando com as bocas de fumo. Exatamente. Nós não paramos aí no combate à criminalidade. É isso, Silvia. Duas ocorrências em uma, hein? E aí E aí E aí E aí Obrigado.